Não ganhei a promoção, não ganhei a promoção Não consegui dizer não, eu tentei, foi em vão Não gostei da competição, não gostei da competição Não gostei da competição Eu fui um dia até a ala especial Pra discutir um pouco o meu destino Meus amigos me diziam que era melhor Embora eu não concordar, será bonito Lembro de cor Os tempos estão difíceis, compartilha-se a ignorância Nojo, repulsa, cólera, ódio, eu procuro a temperança Escrevo para a vida a cidade pra mim, pra você Enquanto busco um compadre e irmã, um mar pra viver O caos do dia a dia Encarado à frente fria, a mente fria, a mente sã, a mente vã, a mente escancarada Nos jornais, as notícias dizem a verdade De um lado ou de outro Só você não sabe ler, não sabe ver Não sabe ler, não sabe ver E não quer crer, não quer ver Não quer ler, não quer crer